Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais Sem eles hoje eu não tenho mais Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais Sem eles hoje eu não tenho mais Nossos momentos fluturam logo mais E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais Se eles hoje eu não tenho mais Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Quanto que eu bebo que eu dou Nossos momentos fluturam logo mais E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos fluturam logo mais Nossos momentos fluturam logo mais Nossos momentos fluturam logo mais Legenda Adriana Zanotto